Olá, a Estação Cultura está no ar. Hoje tem música ao vivo com parte do elenco do espetáculo que marca os 70 anos do ator, cantor e compositor Zé da Terreira. Também confere mais uma reportagem sobre as mostras da 10ª Bienal do Mercosul. Tem ainda a programação da Campanha Babalaquina, que está lá no Afro-Sul ou Domodê durante esse final de semana. E a gente começa com o show Estação Brasil, que vai mostrar a música brasileira na época de ouro do rádio. Nós recebemos aqui o diretor Arthur José Pinto. Seja bem-vindo à Estação Cultura. Um período muito interessante da música brasileira, não só da música, mas como a cultura como um todo do Brasil, retratada nesse espetáculo. Exatamente. São músicas que ainda hoje estão aí no rádio, sambas memoráveis, obras que todo mundo conhece. Eu tenho certeza que a plateia inteira vai se identificar e não vai resistir, vai cantar junto. Numa época em que a rádio era muito forte no Brasil. A rádio ainda é forte, a rádio ainda é um meio de comunicação bastante importante. Mas naquela época tinha todo um imaginário, todo um glamour na era de ouro da rádio no Brasil. E essas músicas, e o espetáculo é composto de músicas que pontuaram essa época. Então, para fazer esse espetáculo necessário, além da questão cênica, um cuidado muito especial com a questão musical. Como é que isso se apresenta no palco? Nós temos o diretor musical, que é o Matias Pinto, que também foi o diretor musical do Lupe, está no Tom Chico e Vinícius, e nos musicais, esses musicais. E a gente começou a oferecer para cá, para a nossa praça, um estilo nosso de fazer musical. Então, nós queremos apresentar para o público as músicas. Essas músicas que eles vivem, essa cultura vivem essas músicas. O Matias Pinto é um professor de chorinho, professor de samba, e está cercado de músicos de primeira qualidade. E a gente quer oferecer isso para o público, quer mostrar isso para o público, e nós criamos uma história, uma historinha que vai costurar todas essas 25 músicas. Inclusive, a história é tua, o roteiro é teu e a direção é tua. Eu escrevi o roteiro e a direção de cena do musical. Então, uma historinha bastante simples, é um espetáculo para censura livre, não tem, a classificação indicativa é para todas as idades, para a família inteira assistir. Então, um grande musical. E contando a história que aconteceu com as estrelas do rádio daquela época. Nós pegamos assim, como era recorrente, uma menina que sonha em cantar na rádio e vai encontrar lá algumas, encontrar amores, desafetos, ciúmes e oportunidade. Então, quer dizer, é bastante interessante a historinha que costura isso aí. A ênfase toda, eu gosto de salientar, a ênfase toda é das músicas. A gente quer um pretexto para apresentar uma estação de rádio funcionando. Então, a menina sai do interior, vai para a casa dela e entra nesse universo da rádio. Então, ela vai encontrar apresentadores, cantores, produtores. Ela entra sem querer numa novela de rádio adentro e faz parte, imagina o desespero dela. Então, tem humor, tem emoção, tem poesia e tem muita música popular brasileira da época dos grandes cantores, dos grandes compositores. É difícil dirigir esse povo todo, que para fazer isso tudo, você também está com um elenco bem grande, tanto a parte musical quanto a parte cênica, juntando tudo isso, dá um grande número. Em cena, nós temos nove pessoas. São cinco músicos e quatro atores, cantores. Eles toparam o desafio, tem três cantores que toparam o desafio de se apresentar como atores. Estão se saindo muito bem. E tem um que é cantor, que é ator, cantor, que é o Lucas Krug. Nós temos a Nani Medeiros, tem o Alexandre Suzin, que está estreando como ator. A Maria Luísa Fontoura, que está estreando como atriz também. Mas são cantores experientes e cada um já com o seu público, todos eles são conhecidos nesse meio do samba. Bom, o samba e o choro têm dado um bom enredo para a gente ter bons musicais aqui em Porto Alegre. Então, hoje, essa cena musical está crescendo na cidade. Está crescendo, está crescendo. Nós estamos conseguindo provar. E vamos provar para o Brasil inteiro que Porto Alegre é terra de bamba, terra de sambista também. É um polo do samba, não é só o Rio de Janeiro, São Paulo, mas Porto Alegre também tem essa tradição que vem lá do tempo do lupicínio e tal, que também tem música dele no espetáculo. Excelente. Arthur, José Pinto, obrigado pela presença. Lembrando, Estação Brasil, sábado, às 9 horas da noite, no Teatro Bourbon Country, lá na Túlio de Rouse, número 80. Um espetáculo para vocês. Muito obrigado. Perto. Bom, e a gente segue falando um pouco mais sobre Bienal. Conheço agora mais uma amostra em cartaz na décima Bienal do Mercosul. é a exposição Aparatos do Corpo, que está no quarto andar da usina do gasômetro. Eu acho que a particularidade dessa exposição é trazer elementos que são importantes na relação do corpo entre as culturas que já estavam aqui na América Latina e a produção artística contemporânea. Então, a gente traz elementos da vestimenta, traz elementos de como os artistas se relacionaram com o suporte, questões traumáticas com relação ao corpo, a questão do corpo como elemento de identidade. 25 artistas mostram a estreita relação da indumentária com a linguagem artística. O que essa exposição traz como diferencial é justamente abordar as questões de mestiçagem e de construção da identidade latino-americana, muito a partir dos elementos do corpo, da vestimenta e não só da vestimenta, mas também dos aparatos que estão relacionados a isso e que os artistas exploraram na sua produção. Muitas vezes o artista está trabalhando com questões muito pertinentes ao seu universo de exposição. Nesse momento, também parte do nosso olhar de conjunto, ver a partir de que momento esses trabalhos também se relacionam com outros e uma produção que está no tempo ou no presente apontando para questões que são relevantes com relação ao corpo e tal. Isso que traz, eu acho, a atualidade, a contemporaneidade para essas exposições, porque nós trazemos as produções dos artistas para um diálogo com questões que são do presente. Se a gente pensar em temas de gênero, queer, corpo, que essa exposição também aborda, são temas que estão sendo discutidos no âmbito da arte, da sociedade, de modo contemporâneo, mas tem obras históricas que talvez não tenham sido pensadas com relação a isso pelo artista naquele tempo, mas hoje são chaves fundamentais para a gente refletir sobre esses temas e verificar o quanto, de alguma maneira, esses questionamentos já estavam sendo colocados de uma maneira outra, mas que hoje, no nosso tempo, servem para a gente refletir sobre uma série de coisas novas. Hoje e amanhã, o Centro Cultural Afro-Sul Domodê tem uma programação especial com a Companhia Carioca Babalaquina de Dança Afro-Contemporânea. Nós recebemos aqui a Bieta, a Lili e a Val, que estão com uma série de atividades por aqui. Bom, Bieta, tu vai estar fazendo um workshop e mostrando um pouco da tua pesquisa na musicalidade negra, no MPB, na música preta brasileira, é isso? É, na verdade, a nossa ação do Bom de Babalaquina, ele é dividido em três partes. Ele começa com a amarração da Val, que ela trabalha com moda, com o varal da Val, que faz os acessórios e trabalha com essa amarração, tanto de cabelo quanto de roupa. Após, tem a dança afro com a Aline Valentim e eu coloco, faço a musicalidade dentro disso tudo, com muita música brasileira, com essa diáspora africana dentro da música brasileira, né? Mas eu transito também por outros caminhos, né? Eu vou também para a música americana, vou para a música cubana, mas a nossa ação toda é dividida em três partes. E os workshops que a gente vai estar fazendo é de danças populares, hoje e amanhã pela manhã. E o Bom de Babalaquina, a ação do Bom de Babalaquina, vai ser sábado à tarde. O Bom de se constitui a partir do grupo que está lá no Rio de Janeiro, na Fundação Progresso, com 10 anos de existência já, isso? Então, o Bom de foi um projeto que surgiu justamente para celebrar esses 10 anos, né? Babalaquina é o nome da companhia de dança que eu dirijo e que a gente está na Fundação Progresso na Lapa, no Rio de Janeiro, trabalhando continuamente há 10 anos com pesquisa em dança afro, recebendo mestres, organizando oficinas. E o Bom de foi a maneira de unir outras linguagens à dança e fortalecer a identidade negra e todas as artes que circulam quando a gente chama de africanidade, né? Então, a gente fala de corpo, a gente fala de estética, a gente fala de música. E o Bom de foi a ideia de celebrar a dança, unindo outras linguagens e protagonizado por mulheres negras, né? Esse também era um dado importante para a gente. Ah, é um momento muito importante para se falar sobre todas essas coisas no momento nacional, muito importante essas questões todas. E tem uma coisa que é muito interessante da gente pensar também, tipo, explorar outras questões da cultura negra, da cultura afro, porque ela nunca vem sozinha, né? A musicalidade, ela sempre vem acompanhada ou da dança ou de questões, outras questões artísticas. Mas essa é a ideia de vocês também, né? Exatamente. Exatamente. É isso mesmo, é dança, é música e moda. E também o Bom de tem uma coisa interessante que é a circulação, né? A ideia foi circular pela cidade do Rio de Janeiro, então fizemos em vários pontos, fizemos... A gente está vendo parte de um espetáculo, imagens de um espetáculo lá de vocês. Ah, bacana. É do Primevo. É do Primevo. Esse é um espetáculo que eu dirigi tem dois anos, esse espetáculo muito bonito. Um espetáculo em homenagem à ancestralidade, à nanã, ao elemento terra, né? O bonde, ele já contempla uma parte mais contemporânea. Digamos que esse espetáculo é uma parte mais ligada à raiz, à ancestralidade. E o bonde contempla isso, mas numa vertente mais contemporânea. E a ideia é circular, é divulgar, é disseminar, né? Então, no Rio, a gente ocupou vários espaços, várias ações com esse bonde, em Bangu, no Balaibeck Bom, enfim, vários espaços. Arcoador. E é a primeira vez que a gente está saindo do Rio e vindo a Porto Alegre. Então, a gente está muito feliz, assim, que o bonde, pela primeira vez, saiu do Rio. E fortalecer a Afro-Gaúcho, né? Exatamente. O movimento Afro-Gaúcho, né? O Afro-Sul, o Domodeck, está há quantos anos, né? Eu sou filha do Afro-Sul, né? Eu me formei gente lá, de seis anos de idade até os dezenove anos. Então, assim, também não deixa de ser uma contrapartida, né? Da minha parte, como pessoa, de também estar fortalecendo esse movimento Afro-Gaúcho. E eu estou no Rio de Janeiro também representando, né? Os Afro-Gaúchos, né? Porque aqui existe e tem. E é forte. É, exatamente. E é forte. É, que nós dobramos a fala. Outra coisa ali, mais especificamente, sobre o workshop de dança que tu vai apresentar. O que são os elementos, quais são essas danças? Tipo, a gente fala sobre a africanidade contemporânea, mas também tem a questão tradição de folclore e folguê dos brasileiros que tu traz, né? Sim, sim. Então, é, a gente está dividindo em duas partes essas oficinas de dança. Uma vai ser mais dedicada às danças populares brasileiras. Eu faço parte de um grupo que se chama Rio Maracatu, que está no Rio há 18 anos já, né? Então, eu trago essa bagagem forte também do Maracatu. Então, eu venho, o primeiro workshop, ele se dedica mais ao Maracatu e às danças populares do Nordeste. A Coco, Cavalo Marinho, a gente vai trabalhar um pouquinho de Jongo também, que já é do Sudeste, né? Daqui do Rio de Janeiro. Então, a primeira parte é dedicada às danças populares. E, no bonde, aí já é uma linguagem mais apegada do afro-contemporâneo, de uma linguagem que passa pela dança dos orixás, passa por danças africanas, que passa por leituras contemporâneas. Porque esse corpo está vivo. Esse corpo não só repete movimentos ancestrais, mas ele recria o tempo inteiro. Ele está no funk, ele está no samba, ele está no cupê de calê, ele está no kuduro. Então, a gente um pouco faz essa mistura contemporânea mais na parte do bonde. Certo. Obrigado, Minuncio, pela presença de vocês. Agradecida a nós. Lembrando, então, que os... Cadê o serviço? Não estou achando aqui agora. Achei aqui. Companhia Babalaquina, hoje e amanhã, no Afro-Sul do Modê, na Ipiranga, 3850. No Facebook das meninas também tem mais informações lá. É isso. Acompanhe. Ok. Alemoa linda, alemoa boa. Tu quer casar comigo? Você é minha patroa. Sai pra lá, coroa. Vê lá, quem me passa. Me casar contigo é coisa que eu não faço. Eu tenho a grana, minha grana é boa. Somente sua grana vai me interessar Você botar a mão na minha grana Você tem que rebolar, rebolar, rebolar Coroa trevido tá me maltratando O rebolar é o novo modo de gingar Fica sossegada que não é maltrato É um ditado novo, é um jeito de falar Mas se papai souber de suci zanga Vai lhe chamar de feio, vai lhe rebentar Vai pro seu pai bater nesse coroa Ele vai ter que rebolar, rebolar, rebolar Alemoa linda, alemoa boa Tu quer casar comigo, você é minha patroa Sai pra lá Zezão, vê lá que me passo Me casar contigo é coisa que eu não faço Eu tenho a grana, minha grana é boa Somente sua grana vai me interessar Você botar a mão na minha grana Você tem que rebolar, rebolar, rebolar Zezão atrevido tá me maltratando O rebolar é o novo modo de gingar Ora fica sossegada que não é maltrato É um jeitinho novo, é um jeito de falar Mas se papai souber de suci zanga Vai lhe chamar de feio, vai lhe rebentar O seu Olavo bater nesse crioulo Ele vai ter que rebolar, rebolar, rebolar Muito bem, estamos recebendo hoje aqui no Estação Cultura O Zé da Terreira, a Martina Frolesch e o Flávio Pérez Para falar do espetáculo Alguns Homens, Algumas Mulheres Samba, Amor e Boemia O show que marca os 70 anos do Zé Que carrega o nome da terreira no seu nome Já leva a terreira no nome Porque a pessoa associada exatamente é isso A terreira da tribo 70 anos de vida e quantos anos de carreira, Zé? Na realidade É difícil assim É uma zona de transição Mas, digamos assim, em 1969 Em 1969 Comecei a estudar teatro No que era antigamente, naquela época O Centro de Artes Dramáticas, que era o CAD Hoje é o Departamento de Artes Dramáticas da Universidade Então, em 1969 Eu já tinha anteriormente, em 1968 Participado de um festival de música universitária Aqui em Porto Alegre Tinha o Raul Elvanger Tinha a própria Beth Carvalho Começando a carreira Então, já em 1968 Eu participei desse festival Festival Universitário de Música Popular em Porto Alegre Aí, em 1969 Resolvi Com essa fantasia Que eu gosto sempre de dizer Essa fantasia de ser artista, de ser ator e cantor Resolvi entrar O que era, na época O Centro de Artes Dramáticas Chamava-se CAD O que é hoje o departamento Aí, estudei um ano Tinha figuras interessantes A Olga Reverbel Pois é, Zé Essa história é longuíssima, assim Tinha muitos feitos E como isso vai parar no palco Como vai ser Como vai estar para esse espetáculo Outros homens, outras mulheres Como essa história toda se reflete dentro desse palco Nesse momento, Zé? É que assim, eu sempre trabalhei Simultaneamente, né? Ao mesmo tempo que eu investia no conhecimento de teatro Eu também gostava de trabalhar com música Cantava nos programas de calor Que tinha naquela época, né? Aqui, até posso... Não me falo da memória Era também, antes de ser a TVE Era um outro canal de televisão A Piratini A Piratini Tinha um programa de calouro aqui Nesse estúdio aqui Nessa televisão aqui Nesse espaço aqui Tinha um programa de calouro Que reproduzia os programas de calouro do Rio de Janeiro Aquele programa do Flávio Cavalcante, por exemplo O Instante do Maestro Tinha uma réplica Na realidade, Porto Alegre tinha uma réplica dos programas Reproduzia os programas de calouro Que aconteciam em São Paulo e no Rio de Janeiro Então acaba trazendo parte dessas músicas Desse repertório para dentro do espetáculo? Sim, porque eu gosto de samba Eu gosto da música popular brasileira Eu sempre digo assim Escutar a música é um ponto... É eclético Agora fazer a música que tu sabe fazer Que tu pode fazer É mais restrito, né? Então eu sou eclético para escutar a música Mas eu tenho preferência para fazer a música popular brasileira Então eu sempre gostei muito de samba, né? Vamos fazer mais um samba Que é mais uma música agora Para a Estação Futura, então, por favor Então nós vamos fazer um samba A gente deu uma sambiada a mais, né? Nessa composição, ela é um pouco mais contemporânea É da Céu Ela se chama Malemolência Ela diz assim Veio até mim Quem deixou me olhar assim Não pediu minha permissão Não pude evitar Tirou o meu ar Fiquei sem chão Menino bonito Menino bonito Ai Ai Menino bonito Menino bonito Ai Menino 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 bonito Ai Menino 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 Ai É tudo O que eu posso lhe adiantar O que é um beijo Se eu posso ter o teu olhar Cai na dança Cai Vem pra roda Vem pra roda Da malemolência Menino 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 Bonitai Menino Menino Bonitai Menino Bonitai Menino 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 Mala é molência Menina bonita, menina bonita Ai, menina bonita, menina bonita Ai, menina bonita, menina bonita Ai, menina bonita Alguns homens, algumas mulheres, samba, amor e boemia Quem são esses outros, além de vocês aqui, com esses outros alguns homens e algumas mulheres que compõem o espetáculo com vocês? Na verdade, o título confunde um pouco, porque são alguns homens e uma mulher, na verdade Eu estou de representante do universo feminino, né? Por isso, inclusive, a gente chama algumas convidadas, às vezes Mas nós somos aqui, o Flávio Pérez, na maestria dos trabalhos O Zé, eu Temos também dois percussionistas Três percussionistas O Amadeu Medina O Vini Silva E o Arthur Klassman Eles são da rapaziada que compõe também o Bloco da Laje A Turcutá, a batucada coletiva independente E temos também os sopros do Thales Melati Também tocando sax, falta transversa Algumas mulheres estão no repertório, então Está no repertório do tema E outras que mais estão no repertório Mas no nosso show de domingo, a gente tem uma convidada especial A Camila Toledo Ela também traz um pouco de melanina também Essa brancura aqui, né? Traz um swing legal, né? Em volta e meia, a gente faz parcerias No show de domingo, a gente vai ter a participação também do Bate Sopra, né? Que é uma fanfarra de rua bem legal, assim Eu também, eu queria colocar o seguinte Na verdade, esse título, eu sou um pouco responsável pelo título Alguns homens, algumas mulheres Não se refere exatamente às pessoas da banda, do trabalho, aos músicos Se refere a alguns homens, como Dorival Caymmi Chico Bacro de Holanda, Vinícius de Moraes E as mulheres, supostamente, que deixaram eles embriagados Que eles fizeram canções Nós estamos trabalhando com canções simples, né? Não estamos trabalhando com... Algumas até têm alguns versos mais sofisticados Mas são canções simples, canções simples Que esses homens fizeram para essas mulheres Então, esses alguns homens e algumas mulheres Seriam os compositores E as mulheres pelas quais eles se apaixonaram Em algum momento, tiveram algum deslumbre Ou o contrário também Algumas mulheres que... Exatamente Cançam canções, interpretam canções Porque tiveram deslumbre para alguns homens também Exatamente, eu chego para fazer um... Não, é... Existe, existe, é... Certo, então vou lembrar aqui, então Alguns homens, algumas mulheres Vai ser no domingo, a partir das 19h No Espaço Maestro, que fica na Zona Sul Na Rua Doutor Barcelos 570 A Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui Nós voltamos na segunda-feira e também Na nossa reprise no final da noite Mas ao vivo na segunda-feira A partir das 11h30 Mas a gente encerra com um pouco mais de música Que agradeço a presença de vocês Parabéns, Zé, pelos 70 anos E um pouco mais de alguns homens Algumas mulheres, por favor A vizinha quando passa Com o seu vestido grenado Todo mundo diz que é boa Mas como a vizinha não há Ela mexe com as cadeiras pra cá Mexe com as cadeiras pra lá Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Ela mexe com as cadeiras pra cá Mexe com as cadeiras pra lá Mexe com o juízo do Zé que vem pra trabalhar Há um bocado de gente Na mesma situação Todo mundo gosta dela Na mesma dor Silusão A vizinha quando passa E não liga pra ninguém Todo mundo fica doido E o Flávio Pérez também A vizinha quando passa Com o seu vestido grenado Todo mundo diz que é boa Mas como a vizinha não há Ela mexe com as cadeiras pra cá Ela mexe com as cadeiras pra lá Ela mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Ela mexe com as cadeiras pra cá Ela mexe com as cadeiras pra lá Ela mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Há um bocado de gente Na mesma situação Todo mundo gosta dela Na mesma dor Silusão A vizinha quando passa E não liga pra ninguém Todo mundo fica doido E o Flávio Pérez também